Ainda há pouco a gente mostrou o abandono de dois cachorrinhos e se de um lado há pessoas que abandonam animais, por outro tem os que adotam, como cantou Zezé de Camargo. O sertanejo ficou comovido com a história de quatro cachorrinhos que foram vítimas de maus tratos pelos antigos donos e decidiu adotá-los. Zezé estava acompanhado da esposa Graciele Lacerda. Os animais adotados sobreviveram a facadas no focinho, corpinhos queimados, tiro e outras atrocidades. Gente, nas redes sociais o Zezé de Camargo foi bastante elogiado pela atitude nobre, como que não seria diferente, né? É uma atitude nobre de uma pessoa consciente que sabe que tem condições de cuidar de um animal desse, não só cuidar, tá? Não só deixar ali no canto, mas de dar muito amor, porque deve ter muito amor aí guardado para dar para um animal desse. Por isso que precisa, por isso que faz bem aí, tanto para a alma e para outras pessoas que sirva de exemplo. Quando você pensar em adotar um animal, pensa duas vezes. Será que eu tenho condições emocionais, financeiras de cuidar desse animalzinho? Se você titubear, pensar duas vezes, não adota. Deixa quieto para não fazer, tenho certeza que você não vai fazer uma coisa dessa, mas para não doar ou não abandonar um animal desse, porque eles sentem demais, gente. Sentem muito, eles são extremamente sensíveis.